Vamos falar de moda, moda bacana, acessível, uma moda gostosa de se vestir, eu tô falando de Maria Maria. E olha só essa camisa, que espetáculo! A cor é muito fofa, a golinha, tem um lacinho, um tecido super gostoso. E aí, contrapôs com o quê? Com jeans. Então, é uma peça super versátil, porque você coloca uma calça de alfaiataria, você tá super clássica. E com jeans, deu uma modernizada aí, né? E olha só, tem várias blusinhas, inclusive com jeans também. Tem essa daí, ela tá super bonitinha, com os ombros de fora, ela já é de coleção primavera, ela é mais fresca, ela fica muito bonita no corpo, né? E agora a gente começa a tomar um bronzeadinho, né? Um solzinho, e aí realça aí. Bom, Total Jeans continua sempre, né? Eu acho que agora não sai mais de moda. E você tem ali a opção da camisa, né? De manga curta, já com o verão, e com a calça com uma lavagem mais clara, né? O verão pede o jeans um pouco mais claro, fica muito bacana. E aí tem a camisa. A camisa, ela é de listra, já num tom, né? Clarinho, gostoso, um tecido leve. Ela é uma camisa sequinha, só que ela é mais comprida, e aí você pode colocar aí um acessório, tá vendo? Do laranja, que deu um ponto bem bacana. E pra finalizar, flores. Olha que blusa linda, preta, com flores, também com jeans. Todos esses looks que a gente mostrou essa semana, são com calça jeans, pra você ver como é versátil. Você pode montar looks super bacanas, do clássico ao moderno, com uma calça jeans, tá? Ou total jeans, como eu disse, que fica muito bacana. Endereço e telefone tá no teu vídeo, Maria Maria, espera por você, com um montão de novidade. Primavera pra você.